O seu nem que fala nada, vagabundo só tem que respeitar É o trem bala, pô, manda peitar pra ver Ih, olha quem tá vindo ali Os bulaques pra fazenda, os bulaques pra fazenda Olha quem, olha quem tá vindo ali Os bulaques pra fazenda, pra fazenda, pra fazenda É o bondido pra gostoso, é o bondido pra gostoso Ô novinha, novinha, senta aqui que eu vou gozar Ô novinha, novinha, senta aqui que eu vou gozar Tenta aqui que eu vou gozar Vou gozar, vou gozar, vou gozar, vou gozar Tenta aqui que eu vou gozar Nós empurra na tcheca, soca, 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 soca na tcheca Tenta aqui que eu vou gozar, tô ca, soca, 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 so Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Salvada, cachorra, putada, tiranha Quanto mais tu xingar ela, melhor ela é na cor Vai colo, vai colo, vai colo Vai colo, vai colo, vai colo, vai colo quando é virou, vai atrás dela Vai colo, vai colo, vai colo, vai colo Quando é virou, vai atrás dela Senta, senta à vontade Senta à vontade E os menores da fazenda Professor de sucessagem Cê dá a vontade, cê dá a vontade Oi, minha vada da fazenda, professor de futebol O senhor nem que fala nada, drogabundo só tem que respeitar É o crembala, pô, manda peitar pra ver Olha quem tá vindo ali Os moleques pra fazenda, os moleques pra fazenda Olha quem tá vindo ali Os moleques pra fazenda, pra fazenda, pra fazenda É o bonde do Fagostur Ô novinha, novinha, senta aqui que eu vou gozar Ô novinha, novinha, senta aqui que eu vou gozar Senta aqui que eu vou gozar Vou gozar, vou gozar, vou gozar, vou gozar Cê tenta aqui que eu vou gozar Nós empurra na tcheca, soca, 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 soca na tcheca Ela senta na ponta da perna, oi rebola no buco do céu Ela senta na ponta da perna, oi rebola no buco do céu Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Salvada, cachorra, puta de iranha, quanto mais tu xingar ela, melhor ela é na cor Vai colo, vai colo, vai colo, vai colo, vai colocando a piroca na tela Senta, senta a vontade, senta a vontade E o menor é professor de sucessagem Senta a vontade, senta a vontade E o menor é professor de sucessagem E o menor é professor de sucessagem